Agora gente, como é bom começar a sexta-feira com música, com música boa e dando a você aquela dica fantástica de espetáculo, de qualidade pra você conferir. Teremos dois queridos no Revista de hoje. Olha só, o Márcio Gomes tá com a gente e daqui a pouquinho a Claudete Soares também vai cantar. Vamos começar com ele? Por favor. Seja bem-vindo ao Revista, meu querido. Canta pra gente, Márcio. Um barracão de zinco, sem telhado, sem pintura, lá no morro. Barracão é bangalô. Lá não existe felicidade de arranhação. Pois quem mora lá no morro já vive pertinho do céu. Tem alvorada, tem passarada, não alvorecer. Sinfonia de pardais anunciando o anoitecer. E o morro inteiro, no fim do dia, és uma prece, Ave Maria. E o morro inteiro, no fim do dia, és uma prece, Ave Maria. Ave Maria. Ave Maria. Ave. E quando o morro escurece, Ave Maria. Ave Maria. Ave Maria. Meu Deus. Meu Deus do céu. Quem te deu o direito de já começar essa sexta-feira arrepiando a gente desse jeito, menino do céu. Maravilha. É um prazer estar aqui com vocês. Que é essa voz, não? Mais uma vez. Pois é. Coisa boa te ter aqui no Revista. Obrigada pela presença. Eu também, satisfeitíssimo. Ainda mais para divulgar esse espetáculo maravilhoso, 100 anos de Dalva de Oliveira, gente. É um espetáculo que realmente é um sucesso. Eu estou muito feliz, porque é um grupo maravilhoso, né? Eu sou o bendito fruto entre as mulheres. Ah, muito demais. Sou eu, Claudete Soares, que vai se apresentar já já, Eliana Pitman e Alaide Costa. Uau, que time. A gente já fez Nordeste, foi assim, com grande sucesso. Fizemos várias cidades aqui de São Paulo e agora dia 12 Campinas, né? Ah, e olha aí, gente da região de Campinas, não dá para perder. Não pode. Agora no dia 12. É, dia 12 é um espetáculo realmente maravilhoso. Aliás, falando em Claudete Soares, ela está com a gente. Vamos convidar ela para entrar. Aqui, meu amor, a nossa estrela. Que saudade. Como é bom você receber de novo. Coisa boa que é aqui. Bem-vinda, sempre. Agora você vê, né, Márcio? Fica aqui, por favor, meu anjo. Agora você vê, né, Márcio? Deus sabe o que faz, né? Olha eu do tamanho dela. Eu seria insuportável. Ninguém segura. Por isso que Deus sabe o que faz, né, Bem? Mas você canta muito. Vai lá. Chega, tá demais. Uma voz gigante. Aliás, eu sempre... É aquela história dos frascos pequenos. E os venenos. Eu sempre costumo dizer, né, as pessoas morrem de... Esse homem, gente, vocês não têm ideia, ele é o homem que toda mulher gostaria de ter para marido. Ele arranca suspiros todas as vezes que ele vem para cá. Coisa mais linda do mundo. Agora, Claudete, que projeto lindo, né? Nossa senhora. É uma coisa incrível, porque é o subconsciente, né? Que não tem idade. Aqueles teatros enormes, lotados. E as pessoas cantam e sabem. Quer dizer, fica no subconsciente mesmo, né? São sucessos imortais, sem dúvida nenhuma. Isso nasceu do nosso produtor, Tiago Marcos Luiz. Que é o produtor da Claudete, meu também. E trouxe essa ideia de esse centelário da Dalva rodar. E para mostrar que a Dalva continua viva. Sem dúvida. Como inúmeros ídolos da era de ouro, né? E sabe que o nosso maior fã de Dalva de Oliveira aqui do estúdio está de férias. Mas eu espero que ele esteja em casa. E você sabe, eu garota, né? Vendo ali no programa Papel Carbono, eu estava começando carreira. E a primeira vez que eu vi a Dalva cantando, tudo acabado. Aquela era assim, alta. Mais alta que você. Gente, aqueles olhos verdes soprano. Mete soprano, né? E eu com a tralta, eu digo, já sei. Tem que sussurrar, porque não vai ter a voz nenhuma. Ah, não. Arrasa como sempre. Mas olha, é o meu ídolo. É o meu ídolo mesmo. Nacionalmente falando, é o meu ídolo. Arrasa pra gente agora, Claudete. Por favor. Márcio, vem pra cá pra gente. O palco é todo seu, minha linda. Bem-vinda. Seu mal é comentar o passado. Ninguém precisa saber o que houve entre nós dois. O peixe é pro fundo das redes. Segredo, é pra quatro paredes. Segredo, é pra quatro paredes. Não deixe que males pequeninos venham transtornar os nossos destinos. Segredo, é pra quatro paredes. Primeiro, é preciso julgar, pra depois condenar. Quando o infortúnio nos bate a porta e o amor nos foge pela janela. A felicidade para nós está morna. Ninguém tem culpa da nossa desunião. O peixe é pro fundo das redes. Segredo, é pra quatro paredes. Não deixe que males pequeninos venham transtornar os nossos destinos. O peixe é pro fundo das redes. Segredo, é pra quatro paredes. Primeiro, é preciso julgar, pra depois condenar. Seu mal é comentar o passado. A gente vai ficar no meio desse privilégio. Vamos ficar aqui, né? Porque eu quero pedir, por favor, que vocês mostrem um pouquinho do que vocês fazem no show. Vocês têm um momento em que vocês cantam juntos também. Nós cantamos juntos. Eu falei, hoje, Claudete, a gente não está em acompanhamento aqui, a gente vai fazer uma capela só pra vocês. O microfone está ligado, né? O microfone está ligado, né? Está ótimo. Bom, essa música foi gravada originalmente pelo Francisco Alves e depois o meu querido amigo, Peri Ribeiro, que a Dalva queria, por todo jeito, que ele casasse comigo. Mas aí ele falou, não, ela só gosta de pianista. E ela gravou depois pra minissérie, né? Gravou com o Peri Ribeiro. Vamos fazer um pedacinho? Quando dois corações se amam de verdade Não pode haver no mundo maior felicidade Tudo é alegria Tudo é esplendor Que bom que não seria Se não tivesse o amor Amor E vai ter muita coisa, vai ter bandeira branca, máscara negra Todos os clássicos, né? Com certeza É um show imperdível Então tá, ninguém vai perder mesmo, galera de Campinas e região, né? Agora... E eu posso falar rapidinho? Claro No dia 13 também a produção do Thiago Marques Luiz É um projeto que está dando certo Começou no Rio As Divas do Samba Lanço E vai ser aqui no Sesc Osasco Sesc Osasco dia 13 É, eu, Eliana Pitma e Dóris Monteiro Tá bom E você tem uma agenda também pra passar, né, Márcio? Hoje eu já canto Hoje eu já canto com a Bela e os Tenores no Teatro Bradesco É... Domingo no Sesc Bom Retiro E novembro aqui em São Paulo Peço que todos se preparem pra dia 15 de novembro no Teatro UMC É... Eu e Orquestra Pop Sinfonic Gente, que demais Tanto centenário de Nelson Gonçalves Em novembro? Novembro Não é propaganda não, mas é tão importante falar isso Claro É a produção do Thiago Marques É... Eu acabei de fazer um CD Com a participação, Cantando Comigo, do Silvio César Ah, que demais Pra você eu guardei Fazendo a obra do Silvio César Uau Vai sair agora em setembro Gente, é tanta coisa, né? É muita coisa Dá pra ficar um programa todo botando papo com as pessoas Olha, um beijo pra vocês Muito obrigado A gente agradece Deixa eu lembrar mais uma vez, então, gente Aonde, lá em Campinas? No Teatro Iguatemi Né? No Shopping Iguatemi Campinas Lá na Avenida Iguatemi 777 Vila Brandina Ah... Aí, às 21h, né? No dia 12 de setembro É uma quinta-feira E aí, os contatos de shows Vou deixar aqui pra vocês também Se quiserem deixar redes sociais Da Claudete É o 1199-660-0581 E do Márcio Gomes 9960-990-33 11, 011, né? 011 também Querem deixar redes sociais? A rede social é Claudete Soares Oficial No Instagram E o meu é cantor Márcio Gomes Nos sigam, que é muito importante Tá bom, mas acompanha toda a agenda Obrigada, queridos Sucesso pra vocês Casar cheia, como sempre Obrigada mais uma vez Obrigada, linda Volta logo, tá bom? Estaremos esperando vocês logo Obrigada, queridos Sucesso sempre Tchau Ai, que delícia de presença A gente já começa a nossa sexta-feira assim Começou a nossa sexta-feira assim, gente E vai terminando a semana nesse clima conchegante, né, gente? Muito bom, gente Porque essas vozes abraçam a gente A gente já começa...